Olá pessoal, aqui é a Grazi, você está no canal Adoro Livro. Hoje vim contar para vocês quais foram os meus favoritos do mês de fevereiro entre série, filme e livro. Eu vou começar falando com vocês sobre o livro que eu li no mês de fevereiro, apesar de ter lido apenas dois, mas desses dois livros, o que eu mais gostei, o que mais mexeu comigo, o que mais me chamou a atenção foi As Garotas da Emma Klein, publicado pela Editora Intrínseca. Eu gostei muito, muito mesmo desse livro. Já tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem a resenha. Gente, foi um livro muito, muito bacana, que vai contar aí sobre o culto do Charles Manson no final ali, na década de 60 ali, no final da década de 60, e foi uma leitura incrível, uma leitura que me ensinou muito, uma leitura que mexeu bastante comigo e que me surpreendeu também. Então, se você ainda não leu esse livro, se você ainda não assistiu a resenha, corre lá, assista, veja o porquê que eu gostei tanto desse livro e também tenha lá indicações de quem pode ler esse livro, tá bom? Então, corre lá, assista a resenha e depois me conte o que vocês acharam, tá? E o filme que eu mais gostei, eu assisti vários filmes no mês de fevereiro, eu já contei para vocês que eu deixo lá no blog todos os livros e filmes que eu leio e assisto, tem uma abinha lá contando quais são os filmes que eu assisto no mês, então, se você fica curioso aí, sempre faça um post também, então corre lá no blog, tá? Sempre tem aqui no começo e também tem lá no box de informação o link para ir para o blog, tá bom? E dos filmes que eu assisti no mês de fevereiro, o que eu mais gostei foi Ford vs Ferrari, Gente, que filme bacana, que filme que eu fiquei tensa, me emocionou muito e foi um filme muito, muito bacana, de verdade, eu vou deixar imagens passando por aí, foi um filme que realmente, eu não tenho palavras para descrever o quanto esse filme, que ao mesmo tempo deixa a gente bem ansioso, deixa a gente bem na adrenalina mesmo, ele faz a gente ir às lágrimas, arranca vários risos também, mas foi um filme perfeito, para mim foi um filme muito, muito bacana, de verdade, eu não esperava gostar tanto assim desse filme como eu gostei. Eu não vou entrar em detalhes, porque tem lá no blog, tudo explicadinho, porque eu gostei, uma sinopse do filme, e eu só falo para vocês que quem gosta de carros, quem gosta de saber das histórias, de biografias, gosta de filmes que tem aí ação, tenha drama, tenha romance, sei lá, adrenalina mesmo, corre e vai assistir, porque foi um filmaço de verdade. E de séries, gente, eu não posso falar de nenhuma série, porque eu não tenho assistido muitas séries, eu ainda estou assistindo This Is Us, estou na quarta temporada, é uma série que eu gosto muito, mas eu sempre assisto aos poucos, porque é uma série bem emotiva, né, é uma série que deixa a gente um pouco com o emocional abalado a alguns episódios. Então, é uma série que eu gosto muito, mas é uma série que eu assisto bem assim, um episódio a cada 3, 4 dias, então eu não tenho muito o que falar sobre séries. Estou assistindo um revival de Gimmel Girls, e não tenho muito o que falar também, eu particularmente não tenho achado, assim, uma coisa muito bacana, e depois eu volto para contar para vocês o que eu achei realmente. E é isso, gente, de séries, só isso, eu não tenho assistido muitas séries, estou precisando até de dicas aí, mas me deixem aqui nos comentários dicas de séries, por favor, que eu gosto de todos os estilos, então deixem aqui nos comentários, por favor, tá bom? Me contem também quais foram os seus favoritos do mês de fevereiro, se vocês já leram As Garotas, se vocês já assistiram Ford vs Ferrari, me contem aqui o que vocês acharam, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar com seus amigos, e se for novo aqui, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo.